Bom dia, constelação! Gratidão, universo! Mais um dia! Semana inteira repleta de oportunidades. E para nossa surpresa zero, a TV, em geral, a Globo não podia ser diferente, ela é a campeã e líder de cagadas, de vendida que é, coloca naquele programa dominical Chin Frim, do final da noite, todo mundo assiste, sempre assistiu, hoje a grande maioria assiste rindo, porque sempre sabe identificar as malandragens. E não ia ser diferente nesse programa sensacionalista, a serviço de quem o paga, qualquer político, qualquer indústria, qualquer um que o pague, ela se transforma em sua grande bandeira, puxando a voz, o couro. E não foi diferente ontem, quando quiseram criticar o jejum, dizendo que aquele que economiza uma dieta, uma refeição no jejum, vai gastar com saúde e medicina. Quase 60 anos de idade, treino todos os dias com mais 16, 18 horas de jejum, me alimento bem nas janelas, tenho todos os meus gatilhos de diabetes desativados, todos os meus gatilhos de doenças crônicas degenerativas, das heranças da minha família, desativados, trato e curo e controlo milhares de pacientes com diabetes, hipertensão, doenças crônicas degenerativas, especialmente doenças autoimune através da alimentação e do jejum. E uma TVzinha, chifrezinha dessa, faz uma matériazinha, obrigado querida, que não assusta mais ninguém, porque todo mundo correu aqui pra dar risada dessa matéria e contar pra mim o que tinha acontecido por lá. De verdade, não vou gastar um segundo da minha vida buscando essa matéria lá, porque não interessa, ela é totalmente fake news, ela é a maior produtora de fake news do momento, é essa TVzinha. Quem não se lembra do William Bonner dizendo ao descondenado, o senhor não deve mais nada da justiça, tem algo mais cretino e bandido do que uma TV com um âncora ridículo desse fazendo um fake news no horário nobre pra amparar bandido condenado? É, bandido condenado, não tá livre de nada. Foi só um jogo ali jurídico pra desfazer algumas ações, mas nunca que ele foi inocentado. E um cara numa TV no horário nobre tem essa coragem, essa coragem da nossa falácia, esse desespero de dizer pra todo mundo que aquele descondenado bandido não deve mais nada. Mais uma. Tem que uma fake news maior do que essa? Bom, ouve quem pode, acredita, quem sabe. E já que estamos tocando no assunto, há necessidade sim de eu me posicionar, não é novidade pra ninguém, mas eu prefiro realmente não colocar questões, esse tipo de questionamento, porque na minha opinião, na grande opinião da maioria das pessoas, é desnecessário falar algumas coisas tão óbvias como aqui o fato de que o Brasil, há mais de 15 anos, sofre de um câncer. Vou falar como médico, tá bom? Não sou socialista, não sou sociólogo, não sou filósofo, não sou professor de história, não sou jornalista, não sou artista, eu sou um cidadão comum e a minha profissão é uma medicina. Então, como cada um gosta de puxar o lado, a sardinha pro lado, a lenha pro seu lado da sardinha, eu não vou fazer tipo de coisa. O Brasil vive um câncer há mais de 13, 15 anos. Um câncer. Um câncer que é a causa de absolutamente todos os problemas que o país vive. falta de verba pra saúde, pra segurança, pra educação. Falta tudo para esse país por conta de um negócio chamado corrupção. Corrupção é o câncer desse país. Corrupção é o câncer que destrói essa nação. E todos os corruptores são os agentes desse câncer, maldito na sua grande maioria políticos e tantos outros aí derivados. Como todo câncer é necessário fazer uso de quimioterápico. Você não gosta de um quimioterápico. Você não quer quimioterapia. Mas quando você tem câncer, você tem que se tratar. Você pode até não gostar do quimioterápico que tem pra isso. Porque ninguém gosta. Tem efeitos colaterais. É como um antibiótico. Ninguém quer usar. Mas quando é necessário, é preciso usar. Porque nós temos um câncer voltando. Uma metástase, uma recidiva desse câncer nojento que assolou o país durante 13 anos através da corrupção. E o câncer precisa ser tratado de forma agressiva. Por isso é necessário um quimioterápico. Você pode não gostar do cara. É seu direito não gostar do cara. Quem é que gosta de um quimioterápico? Mas eu prefiro que você se trate com quimioterapia do que você seja aí condenada a uma morte sofrida com um câncer como é. Todos os casos, infelizmente, não é diferente com esse país que está sendo destruído. Foi destruído pela corrupção. É isso. O quimioterápico pode realmente ter alguns efeitos colaterais. Mas o que não podemos permitir é a recidiva de um câncer. E por isso, mais quatro anos de quimioterapia nesse país, para que possamos exterminar, absolutamente exterminar, esse tipo de pensamento que nutre esse povo que abençoa bandido e santifica a corrupção. Faz vista grossa para tudo que esse bandido diz. Eu preciso dizer mais. Esse câncer que quer voltar, ele não vem para poder dirigir país, para poder melhorar nada. Ele vem para se vingar. Ele vem com um objetivo único e exclusivo de vingança. Ele sempre acreditou que era o homem do povo. Ele achou que todo mundo fosse derrubar o Paraná e Curitiba para soltá-lo. Pois bem, ele é revoltado e ele vem para se vingar. E uma vingança de uma recidiva de um câncer não podemos permitir. Então, mais doses e mais sessão de quimioterapia até que possamos extinguir por absoluto, totalmente, esse câncer, que eu vou falar novamente, que assola o país através da corrupção. Vocês podem falar o que quiserem, mas não há nada pior para um país do que as corrupções bilionárias que houveram e assolaram os cofres desse país durante anos. Fique à vontade. Fique à vontade para expressar a sua opinião. Fique à vontade para concordar ou discordar. Mas você não consegue tirar uma mentira e desfazer uma verdade que eu estou dizendo aqui. Pode não lhe agradar, pode não gostar, você pode até querer parar de ouvir. É seu direito. Mas você não consegue me desmentir. Acabei de chegar aqui na quadra e o Diego me traz, ah, é Marcelo, as melhores bolas, melhor preço, as melhores cordas do Marcelão. Obrigado, Di, quando você encontrar o Marcelão lá em São Bernardo. Marcelo é de São Bernardo, o outlet dele, a loja de tênis. Mas o Marcelo vende para o Brasil inteiro, os grupos de WhatsApp que ele faz para o Brasil inteiro, toda a galera apaixonada pelo tênis. E não é diferente aqui com o Arlisson Dutra, do SBT, um jornalista que já é apaixonado pelo tênis, mandando aqui um recado para você, Darlisson, através do Marcelo, e te chamando para um jogo de tênis. Vamos chamar ele para jogar tênis, Di? Play, uma dupla, uma simples. Bora, bora, Marcelo, traz o Darlisson, vou fazer uma dupla, você e o Darlisson, eu e o Di. Valeu, Marcelão, valeu, Darlisson, prazer. Quebro sempre o meu jejum, primeiro com minha suplementação, e logo mostro para vocês. E a seguir, depois de alguns minutos, um caldo de osso, algum creme de vegetais, chuchu, cebola, abobrinha, aspargo, sal integral e mais uma dose de azeite extra virgem. Na verdade, começou com um pouco de MCT, quebram no suplemento, creatina, glutamina, creatina que não quebra, e aminoácidos, um pool de aminoácidos e 10 gramas de glutamina que quebram o meu jejum. Por isso que eu uso a minha suplementação 15 minutos antes do meu almoço, porque eu já quebro o jejum com a suplementação, perto de quebrar o jejum com a alimentação. Jejuado, treinado, suplementado, alimentado, almoçado, descansado, energizado, dopaminado, posicionado, desabafado, aveludado, energizado. Eu já quebro o jejum com a alimentação 15 minutos antes do meu almoço,